Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrar vidraça, arruaça Umbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, e aí raça E se os policia passa, não acha desembaça Tô limpo, passei batido, guerreiro da massa, clã Pode tentar medrontar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise, e onde a Vietnã Cidade metropolitana, onde a liberdade te priva Uma banca se esquiva nas ruas, onde o choro é livre Mas choro não é sempre que livra Grave pra quebrar vidraça, arruaça Umbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Ai, cais no palco, espetáculo, começa o quarto do novo século Vê-lo pelo sopro do oráculo, ele só calculou E evitou no sabate, que nós não cabulou Só que acumulou, faixa e cínicou 150 anos, vínculos com esse ciclo Somos químicos, trabalhos Aprenda a verdade, aviso o prejuízo Compracidade no lance no piso Miro no teto do próprio edifício Piso leve na casca do ofício Viço dessa molecada distinta Brinca com a vida como não se brinca Controla a brisa que eu trampo com 32 vagabundo louco pra ter briga Imagina a família com 30 ou não complica Sublim, a família pois não sabe o que significa Publica, mas vem que não rubrica Se é intrigada, basta a clã se aplica O mundo onde tá de pé, quando tu quiser Pra sempre manter, proceder, lider O que não falta é respeito Plano de fé, incentivou a meta É só o verde, sem o pó Sem vender, sem roubar Sabe o jeito Brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day Pelo que eu sei mudar o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei mudar o critério Brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro Sai da protese Pra tu ver o bang crescer DNC sobrevivendo no inferno Olha aquele velho vestido de terra no chão Só uma prova que é luzão Presente no ocasião Rá na pista eu vejo a raspa da barba Antes da garota que oferece sua raba Boiada, bombada e na balada De sair dano eu vejo o preço que se paga Cada coletivo e seus afazeres Vejo meus amigos como os melhores Não como tu queres A pista toma Porra Chapa nem se preocupa Procura cê não me liga a TV A dança do PT e PSDB Que nó vai fazer Pô, vindo por voce Fuder rá Juventude dança a volta com o HIV Porra Da massa acabando com a zorra Cê não bota fé só que a vida é única É cínica Sólida é música Porra Da massa acabando com a barra Que eu levo na marra Na ginca de paulista Na proga de caissara Da massa é fumaça É uma raça é uma praga Porra Brindei my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro mano Brindei my fucking day Pelo que eu sei Mudaram o critério Brindei my fucking day Pelo que eu sei Mudaram o critério mano Brindei my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro Espi, tem mano querendo levar as mina pra grupo Sem ter feito minhas frases Fala mal do meu trampo Mas se trovar na minha frente Vai pedir pra fazer as frases Boate com raikais Milianos é mil manos de pé Duas mil minas de classe E tu só vai pegar alguém Quando teu show para de ser A proporção de vinte homens Para sete rapazes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lutei pra entrar e não vou sair Os que não pertencem Os que não pertencem Eu devolvi Rácido no metal Causa efeito letal Teto baixo Despreme Respira Quem pirata na mira da minha firme Então me espera Recupera o fôlego Se comendo Não morre E nunca cai Não tento a sorte Vou de stop no flow metode Não é pra quem quer Doe pra quem pode Nosso destino é uma caixa de surpresa Deu par doce Pra me dizer Quer ser predador ou presa Percorri pela beira da ata E a sorte me disse Menino você tem um aval No tempo essência eu elevo No peito o excesso essencial É muito bom não se acomodar Satisfação se o verso ecoar Vai te roubar Não vou me roubar Então demora Meu mano let's go Quero que se foda o que disser Tô de pé Vou manter a fé até Do meu lado eu vou correndo com a ralete Vem aqui tu quer Vaga por tu quer Mas é que ele não quer né Quero meu dinheiro na responsa Essa é bingo da onça Já quero quem paga vira a volta Mano então me alça a cara em convivência Combalando que já foi da foto Fala pra caralho Então se corta se corta também Se é vagabundo vê a bota E não vê o pé Mas não quer viver em pé Eu não sei até quem são Tô na contenção Bá 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 Papo de cuzão Que se quer provar Já provei que sei bem Te representei Lê pra caminhada Quando eu nem era ninguém Não Palavra de conforto Recebi da minha vida Se resume ao meu donjão Vai vai Espero que o seu ego Não atrapalhe sua conduta Senão o vagabundo cai Como cai Dependida onde eu sei Vem dessa febre Talvez eu levante mais Enro do hi-kash Sou cabra da peste Rap demais Sou capaz de fazer essa multidão Aliada na missão Concedida na vida De um tempo atrás Consenso essencial Se eu penso em como Assessa essencial Todos que entenderam Não adianta acusar O dom nasceu comigo E fácil mas não usar Dizem por aí Que é fácil Fazer tudo Que eu sei E não fazem E não sabem Na tri você perde tempo Entende o conceito de sabedoria Ganhar pelo dia Cansado de ver De ouvir o ludidão Falar de minoria Não vai ser covardia Desplanar Dividiram mesmo até que se xingar Nessa falta de ética Prática excêntrica Elege E vejo as donas esquivar Não quer fita Não Sei que poucos são bons Pelo troco sem tom Cada plano nem vão Sem querer ser zóião Mano se aumenta na idade Amante da cidade Reduz BPM Trae longevidade Sentir estado grave Quando quer sabe Eu vim dominei os palco rodapé Os mic com fio Rodoviária Novo Rio Sou paulista Me beijamos outro dia de tio Eu não vejo uma arma Minha bréia sempre foi Dola Bill Bora filha sábado de abril Balada de abril Camarada meu já tá a mil É bem parar me deixa febril Eu tentei não serviu Uniforme é para garçor de navio O salve é mortal sabotagem Que faz tarima um fusil Quinze anos depois Construindo mais pontes Que engenheiro civil Isqueiro pra acender o pavio Racionais RZO Engajamento na luta é vantagem Me deu liberdade De representar cidade Sem diversidade Zona Norte pro mundo Então parte O salve é quem não falha na conduta Filha de uma puta Veste a garapuça vem da cara Quem me escuta muda a tela Que te muda que que foda Mudo anda mas não muda o que se planta Viva a terra que te canta Vem de almoço pega janta maloqueiro Canto junto com a vontade Dessa porra desse mundo Ser melhor mas na verdade o que se prega Diferente da dobera Vida louca vida curta Com a navalha que te corta vale para Que se perseguindo o mundo Que defende vale mais seguir em frente Caminhando diferente Caminhando com a mais gente Caracarago obstáculo que prega A nossa mente da verdade É daquilo que difere o nível Cara é compatível mas não passa No canal domingo aquilo que se fala De importante para a nação Mas que se foda eu falo mesmo Rapido como quem bate o coração Em cada passo eu olho e vejo Da bagagem calejada Meu comunicado mano é complicado Cada laço que mantém vale o ouro Mas não vale o couro Aqui se vence o bolo Põe na conta do mano Que engana o povo eu quero ver Na cara a cara com o menor Tem muito veneno e pouca dó Falam da vitória mas não falam da derrota Mano para 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 RAPWORD Consenso essencial Pensem como acesso essencial Todos que entenderam Não adianta acusar O dom nasceu comigo Mas se voando não custa Ah não pensa que eu parei Na cabona acabou não Deixa eu aproveitar que esse momento é ponjão E tá tão bom irmão Que eu falei gordão me estica mais um pouco Na batida desse som Vagabundão Vagabundo fica louco eu tô loucão Sente a colisão então Venho de moleque cativando pro meu RAPW Que te passa uma energia Que virou meu ganha-pão Dizem por aí que é fácil fazer tudo Que eu sei E não fazem E não sabem 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 Falam da vitória mas não falam da derrota Mano para 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 RAPWORD E não sabem E não sabem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?